A Câmara Municipal de Jundiaí promoveu a quarta sessão ordinária da quarta legislatura do Parlamento Jovem, um projeto que possibilita aos jovens a exercer um ano de mandato simulado aqui na casa. Confira agora os projetos que foram aprovados. Meu projeto hoje que foi aprovado é a criação de um centro de referência para as mulheres. O objetivo dele, aqui na cidade de Jundiaí, é promover uma conexão entre os serviços. O GATES presta um belo serviço aqui na cidade, entretanto existe de certa forma uma falta de conexão entre eles. A gente tem uma casa-abrigo sigilosa chamada Casa Sol aqui na cidade. A gente tem a DDM aqui, a Delegacia da Mulher, mas ainda assim é preciso que tenha uma maior conexão entre esses serviços e que eles possam trabalhar em uma mesma rede e conseguir garantir os acessos e os direitos da mulher. O meu projeto é a implementação da linguagem brasileira de sinais nas escolas públicas e privadas do município de Jundiaí. E ele tem como principal objetivo a maior inclusão desses alunos, para que não só os professores e os funcionários estejam ligados a Libras, ao uso da linguagem brasileira de sinais, mas também os alunos. Então isso vai ajudar bastante, a pessoa vai se sentir muito mais confortável no ambiente escolar. E eu acho que é de extrema importância a gente ter essa empatia com o próximo.